É isso aí, aproveitando o finalzinho do dia, a gente está aqui no parque do Ayanguera, só dando uma conhecida, a gente vai olhar o orquidário deles, depois passa no Aguinaldo ali no Migão, vamos dar uma olhada só para fechar o dia mesmo aqui. Uma rigudeira essa aqui. E aqui a gente vai andando, vai conhecendo, né? Olha lá, tamanho. E aqui o orquidário que a gente está conhecendo aqui do parque do Ayanguera, vamos lá. Olha aqui, olha. Aqui, na verdade, é um pequeno espaço para orquídeas, né? Tem uma casa. E ali o orquidário mesmo, mas está fechado hoje. Não sei se no horário, mas muita coisa, hein? Pessoal, agora aqui, uma informação que eu tive agora fora de série. Então, aqui, vocês estão vendo aqui o orquidário, né? A parte que eu te mostrei que está trancada. Então, mas está cheio de flores ainda. Tanto de orquídeas, muito ali bonitas, aparentemente, olhando. Olha, fez tudo. Foram demitidos jardineiro, faxineiro, a prefeitura de São Paulo cortou tudo. E o resultado está fechado e há meses não vem ninguém. Então, você imagina, pelo que eu entendi, está trancado ali há tempo, até enferrujado a corrente. Quem que vem enregar essas plantas? Quem que vem cuidar dessas orquídeas? Então, é um abandono. Isso, na verdade, é um descaso, tem que dizer, aqui no Parque do Anhanguera. Então, assim, dá dó. Muita dó mesmo. Olha só, olha para vocês verem. Está cheio de plantas lá, olha. Por que elas estão embaixo dessa? É que elas estão no São Brito. Então, estão segurando. Mas isso aqui é um acervo forte, sério, que está fechado por economia do governo. Então, tipo assim, o governo entende que isso não é prioridade. Então, a prefeitura entende que a educação, aprender, cultivar flores culturalmente, isso não é um benefício que vale a pena investir. E aí, a gente vê completamente abandonado. Vim aqui para conhecer e estou saindo muito frustrado. Não por estar fechado agora, mas por estar fechado sempre, pelo que eu entendi, abandonado. Vamos lá? Vamos embora? Fazer o quê? Providências aí. É, estou vendo ali, olha. Olha só que judiação, olha. Olha ali as estacas, olha. Tanto de muda. Aí vai secando, olha. Vai secando e eles vão jogando fora. Mais fácil. Aqui. Vamos lá, vamos embora. E é isso aí, fica aí meu ponto de revolta aí para criticar mesmo. Tem que criticar, tem que melhorar, tem que arrumar. O que é? O que é? Cabeludinha. Olha lá aqui. A gente falou orquídea, mas tem de tudo aqui. Fechou, pai. Vamos lá. E é isso aí, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e pesquisa na sua cidade também, ver se está tudo sendo cuidado ou não, porque isso aqui é um patrimônio da humanidade, vamos falar assim, na verdade, né? É um incentivo muito maior ainda.